Agora é hora de agir. Na minha caminhada profissional para alcançar o meu sucesso, eu tive a sorte de encontrar o Instituto Mix. No curso InfoMix, temos conteúdos específicos como criação de planilhas, explorador de arquivos, criação e manuseio de slides e recursos do Word. Cargo horário é de 72 horas e aproximadamente 6 meses. O emprego dos seus sonhos é possível, Instituto Mix. Acredite na sua transformação.